Boa tarde, Marcelo. Por que resolveu repetir essa viagem que é óbvio que é muito importante para a Aparecida? É um lugar realmente bastante interessante e tudo. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa experiência do Botafogo em Aparecida. Bom, primeiro porque a história do Botafogo já tem Nossa Senhora no meio, né? Sempre, você vê nos vestiários, a gente tem uma gruta lá que tem a imagem de Nossa Senhora, que é o que protege o Botafogo. E por eu também gostar e sempre que a gente vai iniciar os trabalhos, a gente poder fazer essa união aí é super importante. A diretoria abraçou ano passado, em 2013, quando eu estive aqui. Fiquei muito feliz, fazia muitos anos que não ia. E estou tendo a oportunidade de fazer de novo, né? Então, a gente foi lá para agradecer o início de trabalho, para nos proteger, pedir bênção. E isso é importante. É importante que, você vê, a gente saiu daqui 5 e meia da manhã, chegamos aí 9 e meia da noite, se eu não me engano. E dar os parabéns para o grupo, que foi fantástico. Eu não vi ninguém reclamando, o pessoal foi feliz, voltou feliz. Quer dizer, nem todo mundo no grupo é católico, né? E a gente vê uma integração muito boa. E isso faz com que eles se conheçam melhor, que a gente tenha uma convivência maior. Haja visto que a gente fica mais perto do nosso grupo do que da nossa família. Então, aqui a gente está tentando fazer com que esse grupo se torne uma família e se torne cada vez mais forte. E essa aí da Aparecida, sem dúvida nenhuma, acaba fortalecendo muito mais esse grupo. E eu tenho certeza que o Botafogo só está ganhando com isso. Vem na sexta-feira, será o primeiro jogo treino sob seu comando no estado de Santa Cruz. Você já decidiu se vai ser com portões abertos ao público? Muitos torcedores aí com saudade de assistir jogos do Botafogo? Você já perguntou e respondeu. Jogo treino. Não é jogo, é treino, né? Então, a expectativa é que a gente mantenha os jogos do jeito que a gente está fazendo. Vai conversar com a direção aí, para saber se realmente existe essa necessidade de abrir. Mas, da minha parte, eu prefiro que a gente faça apenas um treino, né? Dar sequência no nosso trabalho, não criar uma expectativa. O nosso campeonato começa dia 12, não vai começar sexta-feira. Então, assim, vai criar uma expectativa muito grande, muita coisa. E a gente não está preocupado com o resultado. A gente está preocupado com o desenvolvimento do grupo do jeito que está acontecendo. Então, eu tenho certeza que a torcida do Botafogo está ansiosa. Muita gente está querendo conhecer o novo grupo, mas a gente tem que ter o pé no chão e tentar manter aquilo que a gente iniciou. Eu acho que é o mais importante. Não perder o foco. A gente não pode fazer festa antes da hora, não. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que esse crescimento do trabalho é super importante. A gente vai pegar um adversário mais duro. E para a gente é muito bom esse tipo de treinamento, porque, como você já disse, treino. Então, esse jogo não existe, é treino. Ô, Veiga, nessa ligação que você falou aí do relação à Nossa Senhora Aparecida, você falou que tem a imagem lá, mas tem muito mais a ver. Você acha que ela tem um carinho especial, até porque a data de fundação do clube é o mesmo dia que é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro, né? Então, um motivo a mais, é um motivo a mais para a gente agradecer, né? Porque são coincidências que fazem uma diferença muito grande. E o pessoal aqui tem uma fé enorme em Nossa Senhora. E eu espero que a gente consiga com isso aí ser abençoado e fazer a nossa caminhada aí com sucesso. É o que todo mundo espera, né? E, com certeza, essas coincidências, elas acabam ajudando bastante. E aí